Música Se o bichinho de estimação não está bem, o dono também não está. A Meg tem um tumor benigno na hipófise, uma glândula do sistema nervoso central. Sônia está tranquila porque a cachorrinha está nas mãos de uma veterinária oncologista. Você tem mais informação, mais detalhada da doença, você tem o passo a passo e não fica no achismo. Vamos analisar isso sem a gente saber o nome direito da causa. Aí foi feita toda uma avaliação para se chegar nessa doença. Agora ela está tomando a medicação certa, vai mudar um pouquinho a dose, ou um pouquinho mais alta, ou baixa. Aí vai ajustar isso e depois ela fica com um remédio único. A Chica faz acupuntura para tratar de um ataque que sofreu de um pitbull. Chegou a ficar sem andar, mas agora está recuperada. É um amor que a gente tem neles que não supera, é o filho. São muitas histórias que desafiam a equipe de veterinários do hospital que Fabiano abriu há sete meses na Zona Leste de São Paulo. A ideia do hospital aqui na região foi a partir do momento que eu tinha o meu laboratório veterinário e eu tenho alguns clientes aqui na região, eu senti a falta do hospital veterinário nesse local. Então, pelo fato de eu morar aqui próximo, tudo, né? Então, achei interessante a gente montar esse hospital aqui e eu tenho acompanhado a demanda e vejo que tem tido uma grande busca dos clientes por esse tipo de serviço. Tanto na parte diagnóstica como internação, é muito carente aqui na região esse tipo de serviço. Ele contou com todo o suporte da mãe, que é advogada e tem experiência em administração. Esse desafio aceitei, né? Eu já tinha essa parte administrativa desde a indústria do meu pai. Eu já há 30 anos que a gente administrava a empresa, isso já veio já, né? Da empresa do meu pai. E aí aceitei o desafio, montamos, eu cuido hoje da parte administrativa, ele da parte veterinária junto com os demais veterinários. Como qualquer hospital, aqui o expediente é 24 horas. O pronto-socorro recebe os bichinhos que precisam de atendimento de emergência dia e noite. Os casos mais comuns são atropelamento e intoxicação. O centro cirúrgico está sempre pronto para qualquer urgência. O hospital conta ainda com laboratório para exames clínicos, consultórios para raio-x, ultrassom e tratamento com ozônio, indicado para o controle da dor e a cicatrização de feridas. Os veterinários atendem, além de cães e gatos, animais silvestres, como pássaros e roedores. Nós temos aqui em torno de 15 mais ou menos especialistas, né? Entre eles nós temos cardiologistas, nós temos oftalmo, dermatologista, temos oncologista, fazemos ozônio, acupuntura, né? E aceitamos todos os tipos de animais, cães, gatos, chinchila, iguana, pássaros, calopsitas, enfim, todos os tipos de animais. Toda esta estrutura para aliviar a dor, tratar doenças dos animais e devolvê-los felizes e saudáveis para os donos, sempre que possível. A maior satisfação é quando a gente vê um animalzinho que estava terrível, você olha para ele e você fala, nossa, ele está muito mal. A gente conseguiu cuidar dele, a gente vê ele melhorando, ele evoluindo e ele saindo daqui bem, feliz, o proprietário contente com o resultado e o animal sadio, brincando e te dando aquelas lambidas, não tem preço. Música Música